Música Conhecer a história de Raquel Viana, cajazeirense de 15 anos, ela que é cantora aqui na cidade de Cajazeiras. Vamos conhecer a história dela. Música Muito bem já estar aqui do meu lado, Raquel Viana, cajazeirense, né? Como é que é cantora aqui na cidade de Cajazeiras? Onde começou você querer cantar? Como foi que começou? Comecei desde os 8 anos, foi quando surgiu a paixão pela música, assistindo DVDs infantis. Hoje, quais músicas você gosta de cantar? Eu gosto de cantar muito Roberto Carlos, Paulo Fernandes, Vitor e Léo, José Térico Amargo Luciano, Sartanejo, MPB. Então você toca em geral, né? Praticamente, sim. Você já participou de eventos, essas coisas assim, musicais? Já sim, já participei do Ferticam ano passado, eventos de escola, cantava na igreja. Agora deu uma parada, mas vou voltar brevemente, se Deus quiser. Raquel, de onde veio o seu incentivo para poder você cantar? Não, comecei, como eu disse, comecei assistindo Xuxa, Eliana, esses DVDs infantis que criança sempre assiste com 8 anos. Foi aí que eu comecei a me apaixonar por música e foi daí que veio meu incentivo de cantar. A sua família incentiva muito, você também? Sim, sempre me apoiam, me dão conselhos, as pessoas que estão ao meu lado sempre me apoiam. Hoje, qual é o seu sonho? O seu maior sonho hoje? O maior sonho é ser uma cantora famosa, renomada, famosa mesmo aqui no Brasil e fora também. O incentivo de publicidade, algum alguém vem lá ajudando você? Não, assim, nisso eu tenho um pouco de dificuldade, eu não tenho muita ajuda. Aproveita aí. Não são muitas pessoas que me chamam para cantar, eu não sou tão conhecida assim, mas algumas pessoas que me conhecem sempre me chamam a participar de alguma coisa. Então, a dificuldade hoje que você tem também é isso. Isso é, infelizmente, algumas, na publicidade, as pessoas, empresários, né, podendo ajudar, né, patrocinar. É isso. Preciso muito de um empresário, de um patrocinador. Vamos estar o talento de Raquel Viana. Vamos escutar a musiquinha? Vamos lá? Já te fiz muita canção, são quatro ou cinco ou seis ou mais. Eu sei demais que tá demais, eu chego com o violão, você só tá querendo paz. Você desvia pra cozinha e eu vou cantando atrás. Hoje eu falei pra mim, jurei até que essa não seria pra você. Se juntar cada verso meu e comparar vai dar pra ver, tem mais você que nota dó. Eu vou ter que me controlar se um dia eu quero enriquecer. Quem vai comprar esse CD sobre uma pessoa só? Hoje eu falei pra mim, jurei até que essa não seria pra você. E agora é. Hoje eu falei pra mim, jurei até que essa não seria pra você. E agora é. Muito bem, aí escutamos um pouquinho da música de Raquel Viana. Raquel, jogo rápido aqui. O que é que significa a música pra você? Amor. É amor? É. É uma paixão? É, minha paixão é música. Meu amor também. Você pretende viver de música, né? Sim. Atualmente você está estudando, tá, né, também frequentando a escola. Sim, eu estudo, eu faço segundo ano, estudo no estadual Crispim Coelho. Raquel, a família é? Família é base, é tudo. A fé? Fé, acho que fé é fé mesmo. Os amigos são? Irmãos. Uma frase? Não peça nada, mereça tudo. O futuro agora, o que é que tu aguarda? Eu pretendo me inscrever no The Voice, seguir minha carreira, ser uma cantora famosíssima. Sabe? O que é que tu aguarda? Obrigado.